Ação quer conscientizar consumidores sobre a fiscalização de prazos de validade. ONG ajuda jovens a ingressarem nas universidades. Reboque de carros tem novas regras em Belém. 57 mil candidatos disputam uma vaga na Universidade do Estado do Pará. Um sábado de ação social no Centro Histórico da capital paraense. Cães trabalham como guardas para proteger população. E materiais da região amazônica podem ser encontrados nas novas tendências da moda. Agora, o Nazaré Notícias. Os estados de São Paulo e Pará são alvos do programa De Olho na Validade. A ideia é conscientizar os consumidores sobre a fiscalização das datas de validade dos produtos. A medida é válida para produtos que estiverem disponíveis na área de vendas. O consumidor que encontrar um produto com validade vencida poderá levar para casa gratuitamente um similar que esteja dentro das condições e prazo de utilização. e Secretaria de Estado, de Justiça e Direitos Humanos. O termo de compromisso, De Olho na Validade, garante essa conquista inédita ao consumidor paraense. O consumidor que dentro do estabelecimento comercial, que são credenciados a ASP, encontrar qualquer tipo de produto vencido, ele terá direito a outro produto dentro do prazo de validade e na mesma quantidade. O PROCON Pará dará início às ações de fiscalização e trabalhos direcionados ao enfrentamento e punição de práticas que desrespeitem os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nos supermercados da cidade, o consumidor já conhece o programa De Olho na Validade e sabe da importância de se criar o hábito de conferir a validade dos produtos. Vem em boa hora e precisa ser de conhecimento público para que a gente possa ajudar no processo de fiscalização sobre a validade dos produtos. Isso até garante ao consumidor que ele, em razão da fiscalização, receba produtos na validade. Isso é muito bom. A campanha De Olho na Validade surgiu no estado de São Paulo e depois que a diretora do PROCON no Pará confirmou a eficácia do projeto, decidiu trazer para o estado. A partir de agora, o consumidor paraense pode ser um agente fiscalizador de produtos vencidos nos 40 estabelecimentos comerciais cadastrados na Associação Paraense de Supermercados. Boa parte das grandes redes de supermercados da capital já aderiu ao programa. Essa foi uma campanha e uma ideia brilhante, não só do PROCON, como do Ministério Público e da própria associação nossa, de fazer uma parceria em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, para trazer o consumidor para nós, como nossos fiscais, nos ajudar a trabalhar melhor. Então, nós resolvemos um problema universal dentro da nossa loja, porque nós temos o consumidor do nosso lado trabalhando junto com nós, porque o nosso interesse não é vender uma mercadoria com problema, com vencimento, imprópria para o consumo, para o consumidor, afinal, quem faz isso não fica no mercado. Táxis com sete lugares e adaptados para deficientes físicos começarão a circular em Belém a partir de janeiro de 2012. A mudança promete resultados positivos. O projeto já foi aprovado pela Câmara Municipal de Belém e autorizado pela CTBEL. O sindicato comemora a decisão porque, assim, mais pessoas poderão pegar táxi. O valor da bandeirada continua o mesmo. O público-alvo são executivos, famílias e grupos de turistas. Os novos modelos oferecem mais conforto para os passageiros, em especial para os deficientes, pois tem várias combinações de bancos removíveis, apoios de braço e cintos de segurança mais acessíveis. Segundo o estudo de Diese, entre as 27 capitais brasileiras, Belém foi a 14ª com a maior geração de postos de trabalho em 2011. Foram feitas 8.710 contratações, um crescimento de 0,60%. Os setores que se destacaram são os de serviços, a construção civil e o comércio. O setor da agropecuária apresentou saldo negativo, com a perda de 77 postos de trabalho. Crianças superdotadas ainda são grandes mistérios para a ciência. No Rio de Janeiro, uma ONG apoia jovens talentos de comunidades pobres. Ela ajuda no processo de ingresso desses jovens às universidades. Aprender a ler foi rápido, aos 5 anos de idade. Notas máximas na disciplina favorita. Matemática, eu tirava 10, 9, nunca menos. Igor fazia as provas longe dos colegas da classe. Colocou para ficar sentado na cadeira dos professores, onde ela ficava, para ninguém copiar. Estes são alguns dos milhões de jovens que se destacam de tantos outros, os superdotados. Muitas vezes ela aprende a ler antes de ser ensinada formalmente a ler, portanto aprende a ler com 4, 5 anos. Essa criança também tem uma curiosidade enorme, se interessa por assuntos que crianças da sua idade não se interessam. O que significa que muitas vezes são os melhores da turma, mas não sempre. Portadores de altas habilidades têm inteligência acima da média. Por isso, os temas acadêmicos logo ficam fáceis e chatos. Um desafio enorme para a professora. O que eu acho mais interessante em trabalhar com essas crianças é o desejo de aprender, é a curiosidade deles, o interesse. Na adolescência, a superdotação exige cuidado superespecial. Fica mais difícil lidar com o grupo quando você é o melhor, porque o grupo segrega mesmo, né? E a gente vê que algumas crianças simplesmente ficam meio deprimidas com essa segregação, e outras, para evitar a segregação, muitas vezes tiram notas baixas para serem acolhidas pelo grupo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 2% da população de crianças e jovens no mundo são superdotados. No Brasil, o Ministério da Educação identificou que pelo menos 10 mil estudantes têm a inteligência acima da média. E para não se sentirem diferentes, excluídos no ambiente escolar, o apoio da família é fundamental. A família deve oferecer o conhecimento, o conhecimento tem que estar acessível. O conhecimento que Igor tem de sobra. Eu gosto de ler as notícias do cotidiano. E que, certamente, vai dividir com todos em breve. Eu quero ser um biomédico. Eu seria bem importante, né? Se eu ajudasse as pessoas. E hoje acontece o segundo dia de provas do processo seletivo da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Quem tem mais detalhes é a repórter Larissa Cristina. A disputa pelas 3.232 vagas ofertadas no processo seletivo e no programa de ingresso seriado da Universidade do Estado do Pará continuam para mais de 57 mil candidatos. Ontem foi realizada a primeira prova dos exames. Porém, cerca de 10 mil candidatos faltaram, sendo 8 mil do Procel e cerca de 3 mil do Prise. Hoje está sendo realizada a segunda prova dos processos. Os portões foram abertos às 7 da manhã e as provas encerram à 1 da tarde. Os candidatos respondem a 60 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e mais a língua estrangeira. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E o gabarito oficial será divulgado pela instituição em até 48 horas do término das provas em todas as fases. Já a relação dos candidatos aptos à terceira fase estará disponível no próximo dia 12 de dezembro. A Polícia Civil do Pará divulgou dados sobre a violência contra as mulheres. Entre janeiro e outubro deste ano, foram mais de 5.500 atendimentos realizados na Delegacia da Mulher só em Belém. Em todo o estado, 6 entre 10 pessoas conhecem uma mulher que já foi vítima de violência doméstica. Até 10 de dezembro, mais de 100 países se mobilizarão na 21ª Campanha contra a Violência de Gênero. O Pará é o segundo estado do Brasil que mais atende vítimas de violência doméstica. Em Belém, uma lei municipal determina algumas mudanças com relação ao reboque de carros realizados pela Companhia de Transportes. Mas, segundo a CETEBEL, as determinações já fazem parte do regulamento do próprio órgão. A Lei 8.879-2011, promulgada em setembro deste ano pela Câmara Municipal de Belém, prevê que qualquer dano causado ao veículo rebocado deve ser de responsabilidade da Companhia de Transportes do município. São cerca de 80 veículos rebocados diariamente por estarem estacionados em locais proibidos. Na última contagem, foram cerca de 574 veículos registrados aqui no Pacho da CETEBEL. A partir do momento em que é rebocado, o veículo se torna a responsabilidade da Companhia de Transportes do município de Belém. Da feita do guinchamento, quando o veículo já encontra-se sobre o guincho, a responsabilidade total do veículo é da companhia, da CETEBEL. Caso aconteça algum dano, já a CETEBEL se responsabiliza através da empresa terceirizada que faz o guinchamento. Nós temos um contrato, inclusive essa empresa é obrigada a ter um seguro especial justamente para esses casos. A lei obriga que a CETEBEL documente o Estado e os itens inclusos no interior do veículo ou que fazem parte da estrutura. Qualquer dano no momento do recolhimento ou durante a guarda do veículo ou no Pacho de Retenção deverá ser totalmente ressarcido ao proprietário. Além da câmera fotográfica que nossos agentes têm, ainda existe o checklist, que justamente está pedindo na lei, mas já existe esse checklist. As pessoas quando chegam aqui, elas olham o checklist para ver se realmente bate o que está ali. Segundo a Companhia de Transportes do município de Belém, a lei é inconstitucional. Toda matéria relativa a trânsito é de competência federal. O próprio Código de Trânsito Brasileiro em que nós obedecemos e que nós trabalhamos com ele, ele é uma lei federal. Então, ela acaba sendo inconstitucional. Qualquer, seja o município, seja o Estado, quando eles legislam em matéria de trânsito, quase sempre a lei é inconstitucional, porque é matéria de trânsito, quem legisla é o governo federal. O diretor de trânsito da CETEBEL aponta que o problema da lei está na obrigatoriedade da presença do proprietário no momento do recolhimento. A lei, ela só tem esse artigo polêmico, que quando fala que o veículo só deve ser guinchado caso o condutor esteja presente, no caso da não presença do condutor, duas testemunhas idôneas. Na realidade, quando o condutor está presente, a CETEBEL só faz a penalidade, que é a autuação. A medida administrativa, que seria o guinchamento, não, porque o condutor está presente, ele com certeza retirará o seu veículo do local proibido. No caso da dificuldade das duas pessoas idôneas, é muito difícil, isso é inviável. Na prática, seria inviável você encontrar numa via duas pessoas que se comprometessem a assinar um documento avalizando o guinchamento de algum veículo. Só uma correção, a relação dos candidatos aptos à terceira fase do processo seletivo da UEPA estará disponível no dia 12 de dezembro e não no dia 12 de outubro, como falamos anteriormente. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, divulgou o balanço 2011 do mutirão carcerário. Desde 2008, o programa faz a revisão dos processos criminais e a inspeção de estabelecimentos prisionais em todo o Brasil. Entre 2010 e 2011, 21 mil pessoas que estavam presas ilegalmente foram libertadas. O mutirão envolveu 246 magistrados e servidores. O CNJ anunciou para janeiro do ano que vem a implantação de um sistema público na internet que reunirá todos os mandados de prisões e de prisão expedidos no país. Por meio desse banco de dados, será possível a qualquer pessoa acompanhar os prazos da prisão do condenado, o que deve facilitar a concessão de benefícios ou mesmo da liberdade. A dica de leitura dessa semana é um livro de textos teatrais de Edi Augusto. O nome é Teatro de Edir Augusto. Eu acho que todas as pessoas que se interessam por teatro, por roteiros e por grandes histórias, histórias de amor ou de desamor, devem ler este livro. Essa é a dica da semana. Meu nome é Evanda Monteiro e boa leitura. O IBGE lançou um cadastro com informações detalhadas de cerca de 78 milhões de endereços urbanos e rurais em todo o país. Desenvolvidos durante o Censo 2010, o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos vai apoiar a realização das pesquisas pelos próximos 10 anos. Outro objetivo do serviço é ajudar prefeituras, secretarias e empresas públicas e privadas de estatísticas a realizar levantamentos ou executar ações emergenciais. O Hospital Universitário Betina Ferro de Souza realiza uma campanha para arrecadar brinquedos a serem doados às crianças do serviço Caminhar. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. O Hospital Betina Ferro da Universidade Federal do Pará está arrecadando brinquedos para doar às crianças do Projeto Caminhar, um serviço que atende mais de 2 mil crianças. Está aqui ao meu lado a doutora Isabel Neves, que é coordenadora do serviço. Doutora, no que é que consiste a campanha? Então, nós estamos solicitando à comunidade em geral que doem brinquedos para as nossas crianças que têm problemas. Então, aqui nós atendemos crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com epilepsias, síndrome genética, autismo, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção. Então, crianças que têm problema de desenvolvimento e também problema de crescimento. Então, nós estamos necessitando dessas doações de brinquedos para crianças até 12 anos de idade para que esse Natal dessas crianças seja o Natal mais feliz. O que é o serviço Caminhar? O serviço Caminhar é um serviço da Universidade, do Hospital Betina Ferri Souza, que atende crianças com problemas de crescimento e desenvolvimento. Então, atende crianças com vários tipos de problemas, tanto motor, quanto de linguagem, quanto de interação pessoal-social, que são as crianças que têm autismo. E até quando as pessoas vão poder estar doando esses brinquedos para fazer o Natal mais feliz para essas crianças? Então, a nossa festa vai ser dia 14, agora de dezembro, lá na Fundação Curro Velho. Então, até essa data, um pouquinho antes, para que a gente possa ter esses brinquedos para doar nessa data, nós estamos aguardando doação. Muito obrigada, doutora. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E a entrega dos donativos será realizada dia 14 de dezembro durante o Natal das Crianças. Quem quiser colaborar deve se dirigir ao hospital que fica no Portão 4 da UFPA, em Belém. E amanhã, do último sábado, foi de ação social no espaço da Palmeira, no Centro Histórico de Belém. A ação cidadã começou bem cedo e nem a chuva espantou os trabalhadores que foram até o local em busca de orientação judicial e da emissão de documentos. A partir do momento que ele sai das ruas e entrou para o espaço, ele se torna um prendedor individual. Então, ele não tem mais tempo de sair da loja dele e precisa de uma série de serviços. Então, nós estamos proporcionando todo esse tipo de serviço, toda a documentação necessária para o cidadão, todas elas. Inclusive, orientações jurídicas, encaminhamentos que hoje serão dados e executados. Nós estamos com juiz, promotor e defensor público participando dessa ação também. A ação cidadã é uma parceria entre a SECOM, outras secretarias municipais e o SEBRAE, que esteve no local para orientar os trabalhadores do Centro Comercial de Belém sobre qual a melhor forma de buscar a regularização profissional e se tornar um empreendedor individual. Nós do SEBRAE estamos atendendo os empreendedores ambulantes que trabalham no Centro Histórico de Belém e que ainda não se formalizaram devidamente como empresários, como empreendedores e não contribuem para a Previdência estando assim descoberto de qualquer ação previdenciária quando perdem a capacidade de trabalho ou ficam sem condições de produzir, eles ficam sem renda também. Então, esta atividade nossa é para auxiliá-los junto aos órgãos para que eles se cadastrem como empreendedor individual e assim passem a ter todos os direitos que um trabalhador de carteira assinada tem. Cerca de 300 pessoas passaram pelo local durante toda a manhã. Quem buscou os serviços ofertados aprovou a iniciativa. Eu vim tirar a identidade e carteira de trabalho. É melhor porque tira tudo de uma vez, é carteira de trabalho, identidade. E a gente está fazendo uma coisa boa para as pessoas que é de graça também, certidão que está cara hoje em dia. Tirando de graça aqui economiza mais para a gente que recebe pouco. A Agência Nacional de Aviação Civil publicou hoje uma resolução sobre procedimentos de segurança contra atos de interferência nos aeroportos. Segundo a nova medida, em caso de dúvidas durante o processo de inspeção de segurança, o passageiro deverá retirar a vestimenta suspeita em local reservado. A resolução traz a lista de itens que não devem ser transportados nas cabines das aeronaves. Para a polícia, o cão não é somente o melhor amigo do homem. Ele defende a população, ajuda na apreensão de drogas e participa de atividades educativas. No canil da Polícia Militar do Pará, o convívio é tão próximo que durante o trabalho surgem laços afetivos. Num passeio tranquilo, a vítima é surpreendida. A polícia chega, analisa a situação e percebe que os cães são aptos a render o bandido. Eles são considerados um soldado a mais no grupo, trabalham como gente e treinam como policiais. Chandro e Bia são especialistas em distúrbios civis, atuam nas ruas e nos presídios para conter rebeliões. O cão, ele ajuda de forma direta os nossos policiais, tanto no policiamento ostensivo, tanto no policiamento especializado. No caso do policiamento especializado, o cão nos ajuda com relação às suas células olfativas, que é o caso do nosso cães de explosivo e cães de faro de entorpecente. Esse cão, ele consegue detectar entorpecente e explosivo num curto espaço de tempo. Isso fazendo com que nós conseguimos o objetivo com mais rapidez. O treinamento diário de 45 minutos é encarado por eles como uma grande brincadeira. Tobi é o mais agitado, tem apenas um ano e meio, foi encontrado nas ruas e hoje é especialista em faro de narcóticos. Nossos cães, nós confiamos plenamente neles. E com o tempo, com o treinamento, a gente acaba, eles confiando em nós e nós confiando nele. E é essa confiança que a gente quer passar para a sociedade, que ela confie na sociedade, que ela confie na polícia militar, que ela confie no nosso equipamento, que ela confie nos nossos cães que estão extremamente treinados para protegê-la. No canil da polícia militar do Pará vivem 34 cães. Todos têm suas funções. Eles chegam aqui ainda bebês, em média com oito meses. O adestramento dura 180 dias. Bradoc é um recruta, foi doado ao canil e mesmo com pouco tempo já obedece às funções básicas. Os animais são imprescindíveis para o trabalho da polícia. Eles têm um olfato 50 vezes mais apurado que o humano e conseguem enxergar coisas que talvez o olho humano jamais seja capaz de ver. Enquanto o ser humano tem 5 milhões de células olfativas, o cão tem 250 milhões. Toby já encontrou mais de 70 petecas de cocaína durante um dia de operação. Como o trabalho é puxado, o tempo de serviço é de 8 anos. Paco já está se aposentando. Foi uma vida dedicada à polícia. Mesmo cego e com a idade avançada, ele obedece seu adestrador. Humberto tem quase 20 anos no canil, metade deles ao lado de Paco. Eu me sinto gratificado por Deus ter me dado essa oportunidade de trabalhar com esses animais, porque foi uma grande experiência para mim, uma experiência de vida. Um exemplo aqui é o cão Paco, que hoje em dia está cego, mas que me traz muita alegria por estar aqui com a gente e que eu possa estar aí firme e forte para cuidar dele até o fim da vida dele, já que ele é merecedor disso. A Justiça do Trabalho passará a cortar o ponto dos servidores que continuarem em greve. A decisão foi tomada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que editou uma resolução sobre o tema a ser seguida por todos os tribunais trabalhistas do Brasil. O presidente da entidade, João Orestes Dallazen, afirmou que a mesma atitude será adotada caso os magistrados também realizem paralisações. A resolução também regulamenta como os grevistas deverão repor os dias não trabalhados. A intenção é unificar o comportamento de todos os tribunais regionais do trabalho diante de uma paralisação. Atualmente, 10 dos 24 TRTs do Brasil têm servidores em greve. Traços e materiais próprios da região amazônica podem ser encontrados nas novas tendências da moda. A repórter Carolina Impinio foi até o Nazaré Amazônia Fashion Week conferir o que há de novo na produção local. A moda paraense está em destaque e para atender a demanda de consumidores cada vez mais exigentes é preciso qualificar os profissionais. A quinta edição do Nazaré Amazônia Fashion Week traz essa proposta. O evento já se tornou referência para profissionais e estudantes da área. O evento foi criado em 2007 pela Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia com o objetivo de criar uma vitrine da moda local, promover o trabalho do artesanato agregado à moda e também realizar trabalhos de responsabilidade social através da capacitação de mão de obra em comunidades mais necessitadas para que possa gerar emprego e renda. 15 estandes montados no espaço São José Liberto dão uma amostra do que está sendo produzido. Objetos com a cara do Estado. O material usado nas peças é 100% da região e isso ajuda a criar a identidade da moda local. Os novos criadores, não só aqueles que são jovens, mas aqueles mais maduros, mas que estão ingressando agora no mercado, passam a ter uma oportunidade de mostrar o seu trabalho através de uma feira e através também de desfiles. Então nós queremos incentivar os estudantes de moda que são aqueles que vão à universidade em busca de conhecimento para que eles possam aliar esse conhecimento teórico à prática e também para quem está chegando ao mercado e está querendo mostrar a sua produção, comercializar. Isso é muito importante aqui para a região norte porque vai gerar renda para a região. Para a coordenadora do evento, o mercado da moda no Estado é promissor e está crescendo cada vez mais. Os profissionais devem acompanhar esse crescimento através de constantes atualizações. Talento nós temos porque já exportamos muita gente talentosa para o Brasil e para o mundo. Era chegada a hora, e eu acho que está chegando, de nós invertirmos nessa gente de moda para que possa criar moda aqui e seja reconhecida aqui e não sair daqui. Então hoje o mercado de moda na região norte, especialmente aqui na Amazônia e no Pará, está bastante aquecido. As pessoas estão procurando. Então o importante é nós criarmos um design com a cara amazônica, não esquecendo das nossas condições climáticas, geográficas, culturais, aliar a isso a pesquisa das tendências internacionais de moda e produzir roupas, acessórios que possam ser usadas numa região que vive um verão intenso o ano inteiro e que por isso tem as suas características próprias. Acho que chegou a hora de a gente pensar nisso e realmente investir na qualidade dessa moda que passa a ter competitividade no mercado e reconhecimento no mercado nacional e quem dera daqui a pouco no mercado internacional. O Nazaré Notícias fica por aqui.